Música Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Raiden. Bom, esse é o meu primeiro vídeo, o primeiro vídeo desse canal, o qual eu vou estar inaugurando definitivamente o canal Raiden Games. Nesse canal eu vou estar postando vídeos de jogos, gameplays, como o nome já diz, Raiden Games. Jogos antigos, jogos novos aí que estão na mídia e diversas séries divertidas para vocês. Não só de Minecraft, claro, porque Minecraft uma hora acaba enjoando, mas também vai ter vídeos de Minecraft. Esse primeiro vídeo já está no final e era só para dar um aviso mesmo sobre a inauguração do canal. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aí embaixo e se inscreva no canal, que isso ajuda muito e ainda é de graça. Isso é essencial aí para a minha divulgação. E mais uma vez, se você gostou desse canal, por favor, comente também para os seus amigos aí, esse novo canal, que vai ser um canal muito legal, prometo para vocês. Bom, até o próximo vídeo e até mais. E aí E aí E aí E aí